A gente vai falando agora sobre o Cade Único, gente, porque mais de 4 mil famílias aqui de Três Lagoas entraram no cadastro único do governo federal na série histórica entre 2019 e 2022. O número cresceu 25% nos últimos três anos. O índice é mais um reflexo aí por conta da pandemia, deixado pela pandemia da Covid-19. A gente acompanha mais detalhes sobre o Cade Único na reportagem da Tati Simon. Este poste de iluminação pública está com sua base toda destruída. Há 14 anos que o Sr. Jaime está inserido no Cade Único, o cadastro único do governo federal. Ele faz parte de uma fatia que integra quase um terço da população de Três Lagoas. São hoje quase 21 mil famílias inseridas no Cade Único. Olha, benefícios que eu tenho é que toda vez que eu preciso de uma ajuda, eu vou até o CRAS, sempre tem me ajudado nas dificuldades que eu tive e também quando recebi o Bolsa Família. Mas depois que passou a ter aquele auxílio por causa da Covid, aí cortaram até meu auxílio. Fiquei um bom tempo sem receber nada e consegui a aposentadoria de janeiro para cá. O filho dele, Rogério, já se beneficiou com um dos programas que fazem parte do Cade Único. Ele foi beneficiário pelo antigo Bolsa Família, agora chamado por Auxílio Brasil. Quando completou 18 anos, conseguiu seu primeiro emprego de carteira assinada e perdeu o benefício. Ajudava bastante, dava uma boa ajuda, sim. E nessa época você trabalhava de bico, alguma coisa? Não, não, só estudava. Quem trabalhava era só meu pai, né? Aí eu estudava. Era puxado, bastante. Aí isso é que na época era só nós dois, né? Aí agora com a minha irmã puxou bastante, mas ajudava. Assim que eu saí da escola, eu passo acho que dois meses só, eu já entrei na empresa. Eu acabei o estudo e já entrei lá. E foi muito bom porque completou a renda de casa. Segundo dados da Secretaria Municipal de Assistência Social, em 2019 eram 16.973 famílias inscritas no Cade Único em Três Lagoas. O número saltou para 18.300 em 2020 e para 19.000 no ano passado. 2022 registra 20.895 famílias. O Cadastro Único é a principal porta de entrada para famílias de baixa renda conseguirem o acesso a programas sociais, como o Auxílio Brasil, por exemplo. No último ano, quase 2.003 lagoenses foram beneficiados com o programa do Auxílio Brasil. Um aumento de 53%. Hoje, são 6.175 famílias beneficiadas com esse programa em Três Lagoas. O número evidencia o perfil socioeconômico de Três Lagoas. São mais de 20 mil famílias que vivem em situação de pobreza ou de extrema pobreza, como explica a Mariana Cobra Tosta, coordenadora do setor de benefícios. Ao fim da pandemia, a crise econômica que nós estamos vivendo, as pessoas após a pandemia descobriram que existem serviços que podem auxiliar nessa situação de emergência econômica. O perfil de renda dessas famílias é renda per capita por pessoa de até R$ 210,00. São famílias que a escolaridade, infelizmente, é baixa. Às vezes, nem com o ensino fundamental completo. Essa é uma das nossas grandes dificuldades para o encaminhamento para vagas de emprego e inclusão produtiva. São famílias que têm muita dificuldade para conseguir trabalhos formais. Geralmente, são pessoas que vivem da informalidade e isso gera uma consequência a longo prazo. É muito difícil de trabalhar, porque são pessoas que não recolhem para o NSS. Então, futuramente, vão entrar no perfil de benefício de prestação continuada. Para se cadastrar no Cade Único, é preciso dar informações sobre a renda pessoal ou da família. Hoje, pouco mais de 18 milhões de famílias brasileiras recebem o Auxílio Brasil e o pagamento médio é de R$ 409,00. Mas, segundo a Rede Brasileira de Renda Básica, 1 milhão e 300 mil pessoas aguardavam, em março, uma resposta para ter acesso ao benefício. Desse número, quase 90% estavam em situação de extrema pobreza.